4 troços a serem percorridos em sistemas de rondas constituem a proposta do Asas do Atlântico para a derradeira prova da temporada 2010. Integrado na taça de ralis Alemar Santa Maria, o Rally Alemar Chaminé foi integralmente dominado pela dupla, Paulo Andrade e Hélder Figueiredo, no habitual Citroën Saxo Cup. O domínio exercido terá sido de tal forma evidente, conforme se pode adestar pela leitura da tabela final, onde os 30 segundos de vantagem sobre os segundos classificados são um sinal claro da supremacia exercida na estrada. Isto é sempre gratificante chegar ao final do Rally em primeiro lugar e, mais que tudo, acabar este campeonato, esta taça de Rallys Alemar Santa Maria, na primeira posição, é ser o primeiro vencedor em provas organizadas pela Seleção de Automecanismo e Karting, pela base do Atlântico, sobre a égide da Federação, é fantástico, não podia estar mais contente. Como toda a gente sabe, eu adquirio este ano uma máquina que é um pouco superior à da concorrência, sem dúvida nenhuma, mas também venho a tentar para viver na minha carreira com carros cada vez melhores e vou-me adaptando também à condução um bocadão. Eu, neste primeiro Rally, tive um problema que termina em sexto lugar e era obrigado a ganhar esses últimos dois Rallys e foi o que tentei fazer e foi o que fiz. A Gualter Cabral e Fernando Braga apenas restou a consolação de terem sido de uma forma sistemática os segundos classificados, imprimindo ao Peugeot 205 GTI um ritmo forte, mas insuficiente para suprir a menor competitividade da máquina tripulada. O empenho de Cabral é revelador da sua combatividade numa máquina claramente ultrapassada, mas que foi suficiente para levar de vencida à restante concorrência. Foi muito bom. Depois de estarmos um ano sem acabar Rallys e adquirimos este carro, foi um prémio justo para nós. Nós já andávamos aqui há um ano a tentar acabar Rallys e não conseguíamos. Finalmente conseguimos. Foi muito bom. No lugar mais baixo do pódio acabou a dupla Eduardo Soares e Paulo Andrada em Citroën AXI GTI que voltaram a mostrar um grande empenho numa atuação reveladora do potencial existente que lhes valeu terem terminado a nove segundos dos segundos classificados, apesar de muito pressionados por Ricardo Cabral. O balanço é positivo, visto que a gente está-se a debater com máquinas muito superiores às nossas, mas realmente a gente andando por perto, no final é satisfatório para mim e para a minha equipa, lógico, que batemos com problemas também, igual que nos outros todos. Visto não ter feito a primeira prova do campeonato, só pontuámos duas. Foi esta e a outra anterior. Outro anterior, em princípio a gente só estava com o objetivo de pontuar para a classe, porque para pontuar para a geral é completamente impossível. Cinco décimos de segundo foi a diferença que separou os quartos dos terceiros classificados. Sinal evidente da disputa entre os pilotos de igual calibre que protagonizaram um dos maiores motivos de interesse deste Rally Alemar Chaminé. Assim, como a dupla Ricardo Cabral e Sérgio Rezentes em Renault Clio 1700 ocuparem a 4ª posição. Foi bem, foi muito bem. Temos o tom para o desligar à geral, agora para a tarde. Não conseguimos. Vamos assim que dessemos segundo o nosso mais-débito adversário. Prontos. Agora já aqui na chegada, no totalou-se. Prontos, há de se ver. Para a próxima o que é que vamos fazer? José e Eduardo Sousa levaram o Citroën Sax Cup até à 5ª posição, onde foram batidos por máquinas de alguma forma inferior, mas acabaram por dar boa conta de si numa luta que envolveu igualmente o Citroën AX de José Rainha e Helder Monteiro. Problemas de transmissão levaram a alguma retração por parte de José Sousa. Tivemos um problema após a segunda passagem, acho que temos um semieixo partido, mas pronto, é para chegar ao fim e é isso que interessa, é o último rally da temporada. Conto, o nosso objetivo era mesmo chegar ao fim. Para José Rainha era imperativo terminar esta prova, o que foi conseguido. Gostei mais de fazer esta prova, a gente estava na expectativa, uma decisão do tempo, a expectativa era de chegar ao fim, precisava mesmo era de chegar ao fim, tínhamos pontos para marcar e o objetivo foi cumprido. Pedro Sousa e André Oliveira foram os sétimos num rally em que muito era esperado da prestação da dupla, atendendo ao potencial do seu Renault Clio 16 válvulas. Problemas sentidos ao longo da época terão condicionado a atuação. Não quisemos arriscar para não partir, o hábito do carro onde tem é que rodar, três rally sem terminar, agora esse para terminar, acho que é muito bom na sua classificação, também não deve ser muito boa, mas o final de campeonato de terceiro lugar está quase garantido, acho que é ótimo para o rodamento que a gente teve. Navegado por Joana Batista, José Fontes levou o seu limitado Renault Clio 1200 até à oitava posição, dando conta no final do seu agrado em competir. Correu bem, chegámos ao fim, o objetivo era esse, acho que quando chega ao fim corre sempre bem, tendo em conta que na primeira prova não entraram todos, acho que era basicamente isso que se estava à espera. Presença assídua no automobilismo açoriano, João Silva e Gustavo Silva deram largas ao seu gosto pela modalidade, levando o seu Peugeot 205 GTI até ao nono lugar da tabela classificativa final. O carro não dá muito mais, mas o objetivo era participar e chegar ao fim. Este ano estivemos envolvidos nas competições todas da terceira, nas provas do TAC, fizemos três Rallys do campeonato de seriante Rallys e fizemos também as provas do Olavo. Esta é a nossa décima terceira prova, ainda temos mais outra em dezembro para fazer e participação também aqui no Motor Show. Para Ricardo Figueiredo e Ivo Figueiredo, em Peugeot 116, as limitações materiais foram mais do que muitas, obrigando claramente o piloto a ter redobrado as cautelas para atingir a linha de chegada. A gente tem a caixa de adversidades um bocadinho de mau aspecto e temos que fazer uma recuperação de uma caixa nova, mas de resto foi bom. Uma pesada penalização colocou fora da corrida pela vitória Valério Pacheco e Milton Amadeu no seu Mitsubishi Lancer GTI, no qual foram décimos primeiros a 2 minutos e 21 segundos dos vencedores. Os Rallys não foi nada fácil outra vez, já andamos aqui a entrar nos Rallys por gosto, mas acontecem sempre azares. Na primeira prova de especial nós ficamos sem o trovão de mão, na curva de espetáculo perdemos muito tempo e um pouco mais à frente também, ou seja, o tempo foi muito mal. Na segunda melhoramos um pouco, mas mesmo assim não andamos bem, na verdade é que não andamos bem. Depois vamos a uma penalização, mais um, cada prova uma penalização e agora a parte da tarde foi para divertir, não havia nada a perder, estávamos em último lugar teórico, provisório, na classificação oficiosa e foi andar aquilo que sabíamos, podíamos e divertimos imenso. E é essa a questão, é difícil. Eu já passei por primeiro lugar, estive até primeiro lugar até a partir da besta prova, percebe? É o meu primeiro ano de Rallys, portanto, só o fato de ter passado pelo primeiro lugar já me orgulha bastante, a mim e a todos aqueles que me acompanham na preparação do carro e na manutenção do veículo. Para Rui Cardoso, diretor de prova, a forma como a competição decorreu é por si só sinal evidente da euforia que se vive em Santa Maria quando de Rallys falarmos. Estou satisfeito porque mais uma vez conseguimos terminar o Rallys sem incidentes de registro, portanto, tivemos três desistências, duas desistências, mas por causa das técnicas, e quando assim é, o tempo acabou para ajudar também, portanto, quando assim é, vale a pena. São provas que, para organizar-se, são provas de parte, portanto, têm praticamente a mesma inconveniência, a mesma empregadura, se bem que com menor dimensão, é verdade, que a prova rainha, que é o Rally e a Lémar Santa Maria, que isso faz parte do regional, e portanto, dá trabalho. É preciso ter pessoas que queiram colaborar e que estejam expostas a se voluntariar para conseguirmos pôr isto na estrada, mas vale a pena. Afinando pelo mesmo diapasão, António Pinch, o presidente do Clube Asas do Atlântico, traça-nos o percurso seguido pela agremiação a que preside, onde é evidente uma satisfação enorme pelo trabalho desenvolvido. O balanço é espetacular. Isto deu início há três anos. Começámos de uma forma muito simples. Atualmente, conseguimos realmente ter uma base de profissionalismo já muito interessante, basicamente, começando logo pelo princípio das provas estarem oficializadas através da FUPAC. E cubro-me salientar que, no fundo deste trajeto todo de três anos, e particularmente este ano, uma situação que eu gostaria de fazer realçar. É, acima de tudo, o enorme desportivismo com que têm ocorrido todas estas provas. Tem havido um férculo absolutamente fantástico, que só nos motiva e nos torna muito felizes por levarmos a cabo este tipo de organizações. Contas feitas, e depois de uma temporada a repetir, Paulo Andrade foi o vencedor da Taça de Rallys Alemar Santa Maria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho